Hoje a gente vem aqui porque esse corte de 600 mil impacta, sim, num corte de RH, impacta Numa maneira como as pessoas vão ser atendidas, impacta na maneira como a gente vem desenvolvendo a reforma psiquiátrica no município E muitas pessoas vão ser atingidas e vão ser lesionadas aí com esse corte O prefeito Jonas Donizete, ele tá cortando de todos os CAP e do Cândido Ferreira Tudo que não pode ser cortado ele tá tirando E o pessoal tá passando por dificuldade por esse momento Eu quero saber aonde é que ele tá enfiando esse dinheiro Que esse dinheiro aí é nosso, é de imposto que a gente paga, é direito que a gente tem E esse direito tá na Constituição Federal Por que que o seu Jonas Donizete não vem aqui pelo menos dar uma resposta pra gente do que tá acontecendo? Porque aqui nós estamos esperando, nem o sindicato quis atender Por quê? Porque tá conchavado com o seu Jonas Donizete É isso que eu tenho que dizer, porque se não fosse o CAP e se não fosse o Cândido Ferreira Hoje eu não seria o que seria de mim Hoje graças a tudo isso eu tô bem Eu devo muito ao Cândido Ferreira e ao CAP e Esperança O sindicato tem que estar junto com os trabalhadores Não pode estar no ar condicionado Tem que estar aqui, no chão, sair pra rua E gritar Tem que gritar Ai, que gritar Jonas O que vocês estão fazendo conosco? O que tá fazendo nos CAPs? Só que eu queria saber do prefeito Ver se ele gastar Na saúde, ele vai gastar com ônibus Então deixa na saúde, ajuda o Cândido Ferreira Hoje a gente conseguiu um microfone aberto lá na câmara Numa pauta que a gente vai ter lá às 5 horas da tarde Pra poder discutir com eles a questão desse corte Que a prefeitura tem realizado De 600 mil reais Que seriam destinados ao Cândido Ferreira No valor do convênio E que vai ser cortado Então a gente conseguiu essa pauta lá hoje O microfone Com representação de trabalhador Pra conseguir discutir lá com os vereadores essa questão Faltam remédios Que é uma vergonha A comida péssima Tudo ruim O CAPs Integração parece depósito É um prédio pequeno Não dá pros trabalhadores cuidarem melhor como exige Ele está querendo tirar os profissionais que cuidam de nós Ele quer matar, adoecer mais do que tá Eles estão lá, sabe pra quê? Pra cuidar E quem tá cuidando, ele quer tirar Ele não tem que tirar os profissionais É aumentar Eu dependo do CAPs Se eu não for no CAPs Eu... O sofrimento é muito mais Porque aí eu converso com uma pessoa Porque eu esqueço quantas coisas Se eu não tiver uma pessoa me orientando Eu não sei nem o dia da semana Então cada pessoa retirar do CAPs Seria mais difícil Que o pessoal vive sem Sem gente pra explicar Sem gente pra atender É uma complicação Isso era a minha fala Eu acho que a gente tem que ter voz ativa Não é agora, no momento, que tá tendo esse problema Mas da construção da saúde mental Como a vereadora chegou a referir Que Campinas já foi referência nisso Esse retrocesso que tá sendo feito em Campinas Eu acho que deixou isso aí pra cada um de nós Como usuários, como profissionais, vai repetir O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo Na figura do seu 15º plenário de gestão Não poderia deixar de solidarizar-se E de apoiar essa luta Que a gente possa seguir Que possamos resistir Que possamos avançar Força para todos e todas aqui E que a gente possa seguir com dignidade e com ética O serviço do Dr. Cândido Ferreira Ou mais conhecido como Candinho Aí na cidade É um serviço que vem prestando Essa atenção Essa gestão da rede Há mais de 30 anos Ele é um serviço que foi precursor Na reforma psiquiátrica Tanto no município quanto no país É um serviço onde a gente tem Um acúmulo de experiências E saberes No tratamento do território No tratamento articulado Entre os centros de saúde Entre os centros de convivência Entre os hospitais gerais É um tratamento que a gente Pretende a autonomia A gente pretende a melhora A gente pretende o acompanhamento De cada um nas suas casas Com seus familiares Ou seja A gente inventou assim Uma maneira de cuidar Num regime aberto E libertário Para cada um desses Simples aberto Simples aberto EFT 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 Ecke Tchau, tchau.